Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre esses quatro cartões, esses quatro bancos Nubank Ultravioleta Black, XP Visa Infinity, Rico Visa Infinity e C6 Bank, a versão 2.0 Não irei colocar o C6 Bank na versão 3.5, tampouco a versão 2.5 Vamos trabalhar com a primeira versão e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Antes de mais nada, deixa eu falar uma coisinha para vocês Vocês sabem que nosso canal tem sete anos já na nossa plataforma, já ultrapassados Nosso canal já cresce cada vez mais graças ao seu apoio, a sua ajuda com o nosso canal E eu vim pedir para vocês não deixarem aquele like, se inscrever no canal E se você puder virar membro do canal, vai ajudar bastante a gente aqui no dia a dia Você sendo membro, iniciante, pleno, amo alta renda e tem e-mail direto comigo exclusivo E membro Black tem WhatsApp direto comigo para tirar dúvidas, tá bom? Então caso você possa ser membro ou se inscrever no canal, eu vou agradecer de coração Vamos lá então, falar um pouquinho dos quatro cartões Nessa nova reviravolta com o C6 Bank entrando com o novo cartão 2.0 Já vou explicar para vocês, já que eu estou falando do C6 Bank, vamos começar por ele O C6 Bank lançou o novo cartão com a versão Black 2.0 A partir de R$ 5.000, já é possível isentar a anuidade do cartão O cartão tem uma anuidade mais enxuta, R$ 600 em 12 parcelas de R$ 50 Esse cartão Black do C6 Bank, a versão 2.0 a cada dólar gasto Ele te dá aí pontos átomos que nunca expiram Onde você também pode transferir os pontos do C6 Bank para a Livelo E ainda assim pode transformar os pontos em cashback Além de poder trocar por produtos, caso queira, no shopping do Marketplace do C6 Bank O cartão Black do C6 Bank tem aí também a possibilidade de você contratar cartões adicionais No entanto, a emissão é de R$ 25,00 por cartão e a anuidade dos adicionais é R$ 300,00 em 12 parcelas Você pode isentar a anuidade desse novo Black do C6 Bank tendo um gasto aí de R$ 5.000 por mês Isenta então essa anuidade conforme as regras desse novo cartão do C6 Bank Além disso, o cartão tem aí a tag de pedágio grátis e todos os benefícios pela bandeira Mastercard Black Ou seja, tudo que tem num cartão Black comum, o Black do C6 2.0 também tem Esse cartão novo do C6 Bank, ele te dá acesso ilimitado à sala VIP da Mastercard Black No terminal 3, no aeroporto de Guarulhos, a sala VIP Express da Mastercard Black E a sala VIP Mastercard Black 1 também A sala VIP Mastercard Black 3, The Club by Mastercard Black, somente por convite Dentro do conceito de cartões de crédito, o C6 Bank Black, esse é o primeiro da linha de cartões Black Que ele tem, uma porque ele tem o Black com 2.5, com 4 acessos ao Lounge Key E tem o Black 3.5 com acesso ilimitado ao Lounge Key Esse cartão 2.0 com acessos à sala da Mastercard Black é ilimitado para o titular do cartão No entanto, o cartão novo do C6 Bank 2.0 não te dá nenhum acesso à sala VIP do Lounge Key Todos os acessos são pagos E também na sala W Lounge, parceira do C6 Bank, os acessos também são pagos através dos acessos do Lounge Key Como não tem, então você teria que pagar para acessar a sala VIP Vamos para a Rico Visa Infinity? A Rico Visa Infinity tem aí o seu cartão Visa Infinity Ele não tem anuidade nunca, ou seja, é um cartão zero anuidade E para contratar esse cartão, basta você ter R$1.000 de investimentos Que já pode ter a possibilidade de solicitar o cartão Rico Visa Infinity Gastos é iguais ou superiores a R$3.000 Você ganha 1% de cashback em todas as suas compras a partir de R$3.000 Gastos inferiores a R$3.000, então seria 0,5 E gastos inferiores a R$1.500, você não pontua no cartão da Rico Ou seja, gastos entre 0,1 a R$1.499,99 não pontua nada R$1.500 a R$2.999,99 pontua 0,5 E gastos iguais ou superiores a R$3.000,00 pontua 1% de cashback Nessas compras feitas com o cartão Rico Visa Infinity O cartão Rico Visa Infinity não tem anuidade Não tem também sala VIP Dragon Pass Também não tem acesso ao sala VIP do Lounge Key E também não tem acesso ao sala VIP do Priority Pass Todos esses três programas, caso você queira usar Serão cobrados do seu cartão na função crédito do seu limite Caso assim você tenha interesse de usar esses benefícios Do Priority Pass, do Lounge Key, do Dragon Pass Portanto é um cartão que não te dá nenhum acesso A nenhuma sala VIP grátis Tampouco a sala da Visa Infinity no aeroporto de Guarulhos Todos os acessos são cobrados Tá certo? Bem, agora vamos para o Nubank Para a gente não falar da XP Vamos para o Nubank então O Nubank Mastercard Black Ultravioleta Ele é feito de metal É um cartão exclusivo do Nubank Para clientes convidados do Nubank O cartão Black Ultravioleta do Nubank Ele pontua 1% de cashback em todas as suas compras Independente do valor de gastos Esse é um ponto legal para o cartão Black do Nubank E por ser de metal também traz aquele luxo Aquele status de ter um cartão Black de metal Que é muito bonito Que é esse que vocês estão vendo na tela do vídeo E também o cartão ele te dá acesso A sala VIP da Mastercard Black 1 Mastercard Black 2 Express E a sala de club By Mastercard Black 3 Somente por convite Nós já tivemos membros que receberam o convite Para usar a sala de club By Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos E o terminal 3 O cartão não te dá acesso a nenhuma sala VIP do Lounge Key Portanto todos os acessos serão cobrados Tanto nacional quanto internacional Caso você use os acessos através do Lounge Key O único acesso grátis seria então A sala VIP da Mastercard Black Ou no caso a Mastercard Black 1 e 2 de graça A Mastercard Black 3 é somente por convite O cartão tem 1% de cashback em todas as suas compras E quanto mais o dinheiro parado no investimento do Nubank Esse dinheiro pode se transformar em 200% do CDI Também você pode transferir os pontos Que você ganha o cashback Transformar o cashback em pontos Que depois pode virar milhas Smiles A cada 3 centavos equivale a uma milha E a cada transferência do Nubank Que você manda para Smiles equivale a 4 Então 4 pontos Nubank para uma milha Smiles Então para arredondar entender A cada 4 pontos que você tira do Nubank Vale uma milha Smiles Que você pode transferir também Com esse deságio que acontece na tiragem Dos pontos Nubank para transformar em milhas Smiles Geralmente você acaba perdendo o que ganhando Mas o cashback seria a melhor condição Com o cartão do Nubank Porque o propósito do cartão é o cashback Então 1% ele pode transformar em 200% ao longo do tempo Aos investimentos do Nubank O cartão te dá um adicional grátis E você tem aí a anuidade do cartão De 12 parcelas de R$49 Podendo isentar essa anuidade através de gastos mensais R$5.000 de gastos mensais Isenta a anuidade do Nubank Se você tiver investimentos de R$50.000 Também isenta a anuidade do cartão do Nubank Então o Nubank seria dessas condições Para você ter a isenção do Black Um adicional de graça E R$49 por mês a anuidade Gastando R$5.000 ou investindo R$50.000 Você não tem essa anuidade Tá bom? Bem, vamos para a XP Visa Infinity A XP Visa Infinity tem duas modalidades O cartão XP One Você investe R$5.000 Você pode ter o cartão nesse conceito O XP One não tem anuidade também É um cartão zero anuidade E da mesma forma que Rico Que o cartão Rico Visa Infinity As regras de pontuação é a mesma Ou seja, de 0,01 a R$1.499,99 Você não pontua nada A partir de R$1.500 a R$2.999,99 Você pontua 0,5 E a partir de R$3.000 ou mais Você pontua 1% de cashback No investback da XP O cartão te dá dois acessos ao Dragon Pass Para o titular E também para os seis cartões adicionais grátis Da mesma forma que a Rico tem seis adicionais grátis A XP também tem seis adicionais grátis E da mesma forma que a Rico A XP também não cobra anuidade dos seus cartões No entanto, esse cartão O XP One Ele te dá dois acessos ao Dragon Pass Diferente da Rico Que não te dá nenhum acesso ao Dragon Pass Porém o da Rico Com R$1.000 é possível solicitar o cartão Da XP One A partir de R$5.000 Para ter mais acesso ao Dragon Pass A XP você teria que ter investido Investindo R$50.000 E aí teria um novo cartão XP Visa Infinity Esse cartão te dá quatro acessos ao Dragon Pass E diferente do XP One E do Rico Visa Infinity Esse cartão XP Visa Infinity Ele não tem necessidade de ter gastos inferiores Qualquer valor que você gastar Ou gastos superiores Você tem 1% de cashback Em todas as suas compras Então para resumir O cartão XP Que você investe R$50.000 Ele não tem necessidade De gastar Por exemplo R$1.500 R$3.000 Para pontuar Se você pontuar R$100 R$200 Se você gastar R$500 R$1.000 Seria a melhor performance Do que o XP One Tá certo? Bem Trouxe para vocês Um resumo dos quatro cartões Agora eu vou falar do spread de cada um O Rico Visa Infinity O XP One O XP normal O spread é de 4% Mais o IOF para compras internacionais O Nubank O spread é de 4% O IOF também é de 5,88% Lembrando que a cada ano O IOF vai reduzindo Tá bom? O spread do C6Bank No cartão de crédito Aumentou de 4% Para 5,25% Ou seja O C6Bank tem um spread No cartão de crédito De 5,25% Mais IOF De 5,38% Então acaba sendo maior Do que os seus concorrentes Que eu acabei de citar De 4% para 5,25% Aumentou 1,25% a mais Então você teria Por exemplo No Nubank No XP e na Rico 9,88% contra 10,63% do C6Bank Sendo um pouco mais caro As compras internacionais Com o C6Bank Então o Nubank XP e a Rico Seria uma condição melhor No entanto No entanto O C6Bank tem uma pontuação De 2 pontos A cada dólar gasto Se for esse cartão Ou 2,5% Se for o cartão 2,5% Se for com 3,5% Essa versão Tá bom? Mas todos é 5,25% Para os cartões Do C6Bank Então qual desses 4 cartões É o melhor cartão? Eu vou levar em consideração Também a XP, o One E vou levar em consideração Também No caso do C6Bank A versão inicial Então vamos lá A versão inicial do C6Bank Ele pontua 2 pontos Pontos que não respiram Tem anuidade De R$600 Isenta Se você gastar R$5.000 O XP é rico Ele pontua 1% Se você gastar Acima de 3 Se você gastar Até R$1.499 Nos dois cartões Não pontua nada Mas não tem anuidade Mas o XP One Te dá 2 acessos Ao Dragon Pass Seria do rico E o Nubank Ele pontua em qualquer compra 1% de C6Bank Pode virar 200% O cartão de metal É um luxo Tem anuidade E alisenta com R$5.000 Ou com R$50.000 Investido No caso O Nubank Ele tem esse apelo Um pouco maior Pelo investimento Rico Visa Infinity É o pior dos 4 Porque ele não agrega Pontuação É somente cashback E por mais que ele não tenha anuidade Ele te obriga A gastar R$3.000 Ou mais Todo mês Para você pontuar 1% Então Esse cartão Se você não Se você não Não usar Você não paga anuidade Mas se tiver que usar Você teria que gastar R$3.000 Ou mais Sempre Para poder pontuar Esse 1% Gastos Acima de R$1.500 Começa a pontuar Mas porém 0.5 Tá Então Dos 4 aqui O rico Seria O mais inferior De todos Tá Uma pequena Salavipa Ele te dá Também Bem Aí nós temos Um impasse Esse aqui Nesse quesito Entre ter Um cartão Que tem anuidade De R$600 Do Nubank É R$588 Vamos Vamos Redondar R$600 Tá De R$49 E R$12 De R$50 De R$2 De R$49 Praticamente é igual Né Então 12 reais De diferença Do Nubank Para o C6 Bank E aí nós temos Três cartões Que disputam Né Quem seria O segundo Menor Em vantagens Né E aí você observa Que tanto o C6 Bank Quanto o Nubank Ele também É Tem anuidade São R$600 Para ambos Só que O Nubank Ele isenta Com R$5.000 E também Isenta Com R$50 Já o C6 Bank Ele isenta Com R$5 E pontua Dois pontos Então Em termos De pontos De cashback Pontuação É melhor Que cashback Né Porque você pode Transformar os pontos Em várias coisas Cashback Dobrar os pontos Trocar por produtos Né Então Você não viaja Com R$50 De cashback Mas você pode viajar Com R$50 Com milhas Então Transformando As milhas No formato Né De promoções Então existe Aqui Três grandes Possibilidades De vantagens Mas O inferior A esses Três cartões Aqui Ainda assim Por mais que ele te dê Dois acessos Ao Dragon Pass Ele te obriga A gastar X valor Para você Pontuar Então o XP1 Ele cai Aqui também Como um cartão Inferior A esses Dois cartões E agora Tem um impasse Desses dois cartões O que seria melhor Porque Os dois Não tem acesso A sala VIP Do Launch Key Os dois Te dão acesso A sala VIP Da Mastercard Black Porém O Nubank Te dá Um cartão Adicional grátis O C6 Bank Te cobra Anuidade No entanto O C6 Bank Te dá Dois pontos Por cada dólar Gasto No entanto O C6 Bank Te cobra Um spread Maior No entanto O C6 Bank Nesse conceito Ele cobra A taxa Do envio Do cartão O Nubank Não cobra No entanto Também O C6 Bank Te dá Uma tag De pedágio Grátis Mas nem todo mundo Quer tag De pedágio No débito Desses dois cartões Eu vejo O Nubank Com maior vantagem Eu sinto a dizer Vocês que Por mais que ele Pontua Dois pontos Por cada dólar Gasto Eu não vejo Você ter que Obrigar Te obrigar Eu não vejo Essa vantagem Do cartão Obrigar você A gastar Cinco mil Por mês Para isentar Uma anuidade E as vezes Se você gasta Por exemplo Dois mil reais Por mês E paga Anuidade De seiscentos reais Os pontos Que você ganha Terá que ser Deduzido Da taxa Da anuidade Então por exemplo Se você gasta Dois mil reais A um dólar De cinco vírgula Dezesseis Te daria Trezentos e trezentos e sete Vezes Dois Você teria Setecentos e setecentos e cinco pontos Se você conseguisse dobrar Esses pontos Te daria Mil quinhentos e cinquenta Mil quinhentos e cinquenta Vezes doze Te daria Dezoito mil e seiscentos Vamos supor Que esses pontos Valem Vinte e dois reais Então Dezoito mil Vezes vinte e dois Você teria Trezentos e noventa e seis A anuidade do cartão Do C6 Bank É seiscentos Ou seja Você estaria levando prejuízo Ainda Mesmo ter ganhado os pontos Se você tem um gasto De cinco mil Ou mais Aí sim Você não paga anuidade Nenhuma E os pontos Que você ganhou reais Realmente valem a pena Manter o cartão Porém O Nubank Com cinco mil reais Também Você isenta A anuidade do Nubank E ganha um por cento de cashback Só que esse um por cento de cashback Durante o ano Quanto mais tempo se manter ali Ele pode virar Duzentos por cento do CDI E além disso O Nubank te dá um adicional de graça E não cobra pelo envio Se você pedir um adicional do C6 Bank Nesse conceito do 2.0 Ele te cobra vinte e cinco reais E te cobra trezentos de anuidade Então praticamente Se eu cobrar a anuidade De seiscentos reais Do titular E mais trezentos Do Cliente Adicional E mais vinte e cinco Da emissão Eu teria no ano Novecentos e vinte e cinco reais Então Quando eu falei pra você Que você teria Uma vantagem Diferenciada Desses pontos Que eu calculei aqui agora Para com os Seiscentos reais É muito maior O prejuízo Porque se eu colocar O adicional Mais o envio De vinte e cinco reais E mais o titular Essas milhas Que você ganhou Dos dois mil reais Não se pagam Fica aquela imagem De uma falsa sensação Que o cartão é bom E na verdade Ele é um cartão ruim Quando você olha Por esse lado Então nesse quesito O C6 Bank Vem pra trás também E eu ficaria com o Nubank Nesse caso Desses cartões Que eu alinquei aqui Eu prefiro ficar com o Nubank Porque o spread dele É compatível Com o do XP E da Rico 4% O IOF Sim, 58 Mas vai caindo Conforme eu já expliquei E eu teria uma vantagem De poder usar a sala VIP Da Mastercard Black De graça Eu e mais um convidado Que é o adicional Que eu daria de graça O adicional Então eu e mais um adicional De graça Com o cartão do Nubank Que é de metal Que é um desejo Hoje de muita gente Que tem um cartão de metal E eu posso isentar a minha idade Por investimento 50 mil eu isento Ou se eu gastar 5 mil eu isento também Se eu estivesse colocando O 2.5 E o 3.5 Logicamente Que eu mudaria Não ficaria com o Nubank Ficaria com o C6 Bank Mas aqui No caso Eu estou comparando Esse novo cartão Do C6 Bank Nesse conceito De cobrar a unidade Titular Cobrar a unidade adicional E cobrar envio Do cartão adicional Portanto Nesse ponto Para mim Eu ficaria com Nubank Ficaria com C6 Bank Ficaria com XP1 E ficaria com a Rico Esse é o Rank Primeiro, Segundo, Terceiro E quarto colocado Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços Então Diego Rosenberg Um grande abraço Anderson Abranches Um grande abraço Fernando Lopes Um grande abraço Leandro Fremen Um grande abraço Para você também Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus